Música Após ter visitado as obras de reabilitação de alguns patrimónios religiosos e históricos, no interior da ilha de Santiago, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas manifestou-se satisfeito com o andamento das obras. Concretamente, ao ex-campo de concentração, no Tarrafal, Abraão Vicente adianta. No campo de concentração, já era sabido que as intervenções não eram, de facto, demasiado profundas. No entanto, o início das obras revelaram algumas dificuldades, nomeadamente o apodrecimento de algumas vigas que suportam o trilhado, já foi retirado todo o trilhado. E todo o trabalho da planificação está com um nível de planificação bastante elevado, o que faz com que se recomeçam as obras e se possa efetivamente cumprir a data de entrega para novembro. Isso quer dizer que a pandemia pode não ter afetado, de facto, os prazos de entrega da obra. Portanto, estou contente, feliz, mas no caso do campo de concentração, estamos a falar apenas do arcaboiço ou da estrutura, da ossatura daquilo que é o projeto futuro. Ou seja? O que tem a ver com a musealização, tem a ver com a narrativa que nós queremos, dar ao campo de concentração o espaço físico, para que, de facto, seja uma candidatura a património da humanidade. Naturalmente, devo aqui salientar que foram interrompidas as demarchas, nomeadamente com Portugal, era para ser assinada aqui no campo de concentração, a 1 de maio, o protocolo que vincularia Portugal a Cabo Verde num projeto comum para a candidatura do campo de concentração. Devo adiantar que também a Angola manifestou o seu interesse de fazer parte do dossiê. Terei uma conversa conjunta com os ministros da Cultura do Spalop, um pouco para engrandecer esse projeto. A Brown Vicente defende também que aqui terá uma oportunidade de negócios a nível turístico. É uma imensa oportunidade para os empresários, desde aqueles que exploram as rotas turísticas, os serviços turísticos, mas os empresários que prestam serviços anexos ou conexos aos templos, aos serviços de conferências, auditórios, grandes eventos. Temos aqui uma grande possibilidade de montar pequenos negócios anexados a esse roteiro. Uma oportunidade de mostrar e contar a história da ilha de Santiago, ressalto o ministro. Obrigado. 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 Obrigado.